Ela é especial e tem o melhor preço da feira de Santana é aqui. Aqui, que beleza. Dona Nelta tá bem cogitada aqui com o povo, viu? Olha só, vamos seguir o caminho. O vendedor de salada de frutas. Quanto é a fruta ali, pai? 2,50. Como é teu nome? Darlan. Vem cá, Darlan. Como é porque quando você tá começando a vender, você fica dançando à vontade? Não, eu não danço, não. É só andando na sua? É, andando de boa. Você mora aonde, Darlan? Eu moro em Anguera. Você é casado, tem namorado, é enrolado, é tico-tico no fubá, que diabos isso é? É, eu sou misturado, enrolado. O que é misturado, enrolado? Tenho mulher, tenho dois filhos. Ah, tem mulher, tem sogra ainda? Tenho sogra. Você tem sogra ainda? Tenho. E se sua sogra hoje fosse um animal, qual animal ela seria? Tu é doido, aí ela vai me pegar. Vai me pegar? Vai, não tem como não. Hein? Aí ela me pega. É mesmo, então é um animal bom? É um animal bom. Não, não. Não, deixa ela lá mesmo. Uma cobra, não é nem uma pomba? Não, não, é boa ela. Não é miserável, não. Você tem medo de azar? Azar? Sim. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Ah, certo. Você, o senhor Felipe Felipe me perguntou uma coisa. Qual foi, vou perguntar agora pra você falar com a TV Caldeirão. Qual foi a maior mentira que você já contou pra sua mulher? Rapaz, não sei não. É tanta mentira assim? O cara usa mentira 24 horas, senão não bebe. Mas não, tem que contar, senão não bebe. É mesmo? Deixa eu lhe perguntar uma coisa assim. Já que você falou que nunca mentiu pra sua mulher, você já mentiu pra sua amante? Não. Não? Não. É seguindo aqui a TV Caldeirão. Deixa eu perguntar a senhora aqui, qual foi a maior mentira que a senhora já contou em sua casa? Lembro não. Lembro não? Foi tanta mentira assim? É, não. É uma mentira. Hein? Hein? E você, cumpade, já contou alguma mentira em casa? Essa cara sua. E muito, e muita foi. É a TV Caldeirão no centro da rua. Qual foi a pior mesmo? A pior de todas? A pior? Sim. Foi sair de noite e dizer que... E dizer que você ia dormir na cama da minha filha. E enquanto ela acordou? Aí a cama tava quente. Você tem sogra ainda? Tenho. Tenho. Se sua sogra fosse um animal, como animal ela seria? Daveta. É o povo nas ruas da cidade com a TV Caldeirão. Edson Silva, para o programa.